É o primeiro vídeo que eu faço aqui de prévia desse jogo contra o Palmeiras, né? E eu queria destacar primeiro um detalhe que eu acho importante a gente destacar, que é em relação a contextos. Como o Atlético, nas últimas três rodadas, vem sendo prejudicado pelos contextos? E não que, ah, tadinho do Atlético, nem nada disso, mas poderia ser um caminho muito mais tranquilo. Para pra pensar comigo, São Paulo 5, não, São Paulo 0, Palmeiras 5. Quem é o próximo adversário de São Paulo? Atlético. São Paulo nunca viria pra perder mais um jogo, tanto que fez uma cera desgraçada e eles dão gol pra empatar. Todo mundo sabe disso. Beleza. Quem não acha que a goleada do Palmeiras influenciou, acho que tá enganado. Aí a gente fala um pouco também do seguinte. A gente fala um pouco do seguinte. Santos e Corinthians. Próximo adversário do Corinthians, o Atlético. Santos, perdendo o jogo, consegue um pênalti nos minutos finais. Corinthians vem com uma necessidade muito maior de ganhar contra o Atlético. Botafogo e Palmeiras. Botafogo faz 3x0 no primeiro tempo, jogo tranquilo. Palmeiras vira pra 4x3 em um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro. Qual o próximo adversário do Palmeiras? O Atlético. Palmeiras vem muito mais motivado. Palmeiras, que antes sonhava com uma briga pelo título, entra de vez nessa briga pelo título, sabendo que agora corre contra o tempo e cada ponto que o Palmeiras soma influencia diretamente se ele vai ser campeão ou não. E naturalmente pressiona esse Botafogo. Repito, não tô botando o Atlético num papel de coitadinho. Repito, não tô botando o Atlético num papel de Ai, meu Deus, olha o Atlético. Não é isso. Mas eu boto o Atlético num contexto, numa situação que é a seguinte. A gente vai precisar enfrentar adversários motivados. E o Palmeiras é só mais um. Então, na parte anímica do jogo, o Palmeiras tem o roteiro dele, que é em relação ao título brasileiro. E o Atlético tem o roteiro dele, que é em relação à classificação ou não pra Copa Libertadores do ano que vem. Levando em consideração que o Atlético já está fora do G6. E assim, hoje o concorrente mais próximo é o Flamengo com os jogos a menos. E naturalmente, levando em consideração que muito dificilmente o Atlético vai ganhar do Palmeiras, o Flamengo pode abrir uma vantagem maior. Nem tudo está perdido pro Atlético. Mas dá pra dizer que está cada vez mais difícil. Dá pra dizer que cada vez está mais duro essa briga por Libertadores. Eu até comentei no Twitter, uma pessoa, ela veio falar comigo, Daniel, gente boa, veio falar comigo da obrigação ou não do Atlético estar na próxima Libertadores. Fortaleza Internacional, Fluminense. Vamos por estado? Fica mais fácil fazer a conta. No Rio Grande do Sul, dois bons times. Grêmio e Inter. Aí, no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense. E o Botafogo, óbvio, líder da competição. Aí você tem em São Paulo, Red Bull Bragantino, uma grata surpresa na temporada. O Palmeiras. Sabe? Isso levando em consideração temporadas abaixo de Santos e Corinthians. em Minas Gerais, o Atlético Mineiro, fortíssimo. Aí você tem no Nordeste, o Fortaleza, representando o Ceará. Então, hoje existem oito, nove clubes com total condição, merecimento e até obrigação de estar na próxima Libertadores. via Campeonato Brasileiro, seis estarão. Nesse momento, acredito que quatro vagas em disputa. Pelo menos até agora, levando em consideração que o Bragantino pode reduzir essa disputa para três vagas. E pelo menos quatro, cinco clubes ainda brigam por essa. Tem muita gente com obrigação de Libertadores e isso não diminui a obrigação de Libertadores do Clube Atlético Paranaense. Isso não diminui a obrigação de Libertadores no nosso centenário. Que é um ano onde o clube se propôs a induzir o torcedor e criar uma expectativa muito grande. E para isso o Atlético tem que ganhar. Independente da motivação do Palmeiras ou no próximo jogo da motivação do Fortaleza, do Bahia, do Valle, o Atlético tem que ganhar. não é mais sobre eles. Já foi muito sobre eles. Já foi sobre a altitude do Bolívar, já foi sobre a superioridade técnica do Flamengo, já foi sobre um campeonato brasileiro muito complicado. Isso tudo não deixa de ser verdade. Mas quando a gente fala de protagonismo e não que o Atlético não tenha sido protagonista nessa reta final, acho que faz uma belíssima campanha de certa maneira, apesar dos pontos perdidos contra adversários acessíveis, o Atlético precisa focar nele mesmo. O Atlético precisa focar nele mesmo. O objetivo do Atlético é o único que importa até a final da temporada. O do Palmeiras importa para o Palmeiras, o do Fortaleza importa para o Fortaleza, do Bahia importa para o Bahia, do Vasco importa para o Vasco. Se você me perguntar hoje se eu acredito ou não que o Atlético vai estar na próxima Libertadores, eu estou muito mais para o não do que para o sim. Apesar de acreditar que o Atlético vai ter que ir até o último pentelésimo, até o último minuto do jogo contra o Cuiabá para lutar por essa vaga. Acho que desistir não é uma opção. Historicamente, desistir não é uma opção para o Atlético. Mas eu acho que o Atlético nessa reta final de temporada, ele tem que saber escolher suas guerras. Até porque tem um número de soldados limitados e soldados que tem também tão longe de estar 100% fisicamente. Se a gente bota o nosso time titular, sabendo que temos por exemplo o desfalque do Coelho, mas enfim, se a gente bota Bento, Cacá, Tiago Heleno, Kaique Rocha, Esquivel, Canobi nas alas, Eric Fernandinho, Buenos, Apele e Pabllo, acho que é um bom time titular contra o Palmeiras. eu não acho que a gente vire favorito contra o Palmeiras. Eu ainda acho o Palmeiras com total condição e total estímulo anímico para ganhar, né gente? Natural, natural. A gente está falando de um time muito bom que é o Palmeiras também. Máximo respeito em relação ao Palmeiras. Você está vendo de toda a condição física e algo que o Atlético precisa repaginar é a condição física e todo o preparo físico que esse clube ele proporcionou aos jogadores em 2023. Em 2024 não dá para ser da mesma maneira. Mas sabendo que a preparação física e a condição física dos jogadores está longe de ser ideal, eu pensaria não abrir mão do jogo contra o Palmeiras. É importante a gente lembrar que na temporada passada a gente foi com reservas no Allianz Park e ganhou o jogo. mais priorizar Fortaleza e Bahia. São dois jogos que a gente tem total condição de ganhar antes da data física. O Palmeiras é um jogo muito mais difícil. E eu sei que o Atlético não tem tanto elenco para fazer tantas mudanças. Mas como eu falei, vai que rocha na zaga. Talvez o Hugo Moura no lugar do Eric. O Alex Santana tendo mais minutagem no lugar do Fernandinho. e a gente vai entendendo. Eu sei que a torcida e o Romulo não é o cara ideal, mas é um cara que parece estar mais pronto para ter minutagem. O William Brigode parece ser um cara mais pronto para ter minutagem. Tentar ver se a gente consegue botar o Christian à disposição. É um sentimento que se a gente for com o peito aberto contra todo mundo eu acho que isso não é ser corajoso, isso é ser maluco. Isso é não ter estratégia. Isso é pedir para se tornar uma equipe vulnerável. Eu não gostaria que o Atlético fosse uma equipe vulnerável nessa reta final de campeonato apesar de acreditar que ela já é. Mas se você já está se mostrando uma equipe vulnerável a última coisa que você tem que fazer é ser mais vulnerável ainda. Então é isso. Escolher suas guerras. Vai ser guerra contra o Palmeiras, vai ser guerra contra o Fortaleza, vai ser guerra contra a equipe do Bahia. Se você me perguntar quantos pontos o Atlético faz nos próximos jogos eu também não estou confiante. Eu não vou mentir para vocês. Eu também não estou confiante. Mas paralelamente a isso eu acho que a gente precisa pelo menos entregar quatro pontos. Se a gente entrega menos de quatro pontos acho que a gente vai para a data FIFA bem distante dessa briga pela pela Libertadores. E eu acho que o torcedor ele já começaria o ano do centenário com uma disposição muito grande em relação a esse elenco se ele não estiver na próxima Libertadores ou tendo que ver esse clube tendo que ver o Atlético jogar a Copa Sul-Americana. Eu acho que se não se classifica para Libertadores o Atlético deveria focar nas competições nacionais. Acho que se não se classifica para Libertadores o Atlético deveria focar na Copa do Brasil. Quem sabe no Campeonato Brasileiro. Querendo ou não é uma reta final mais consistente do que o Atlético costuma apresentar no Campeonato Brasileiro. Eu tenho essa expectativa que em algum momento o Atlético aprenda a jogar jogos de Campeonato Brasileiro aprenda a regularidade e a consistência que se pede no futebol brasileiro na sua liga que é uma liga muito equilibrada perde ponto aqui ganha ponto ali mas assim o Atlético ele levou muito a sério essa questão de perder ponto ali foram muitos pontos perdidos apesar de saber que todo mundo perdeu pontos bobos mas os nossos foram muito bobos sem falar das questões de arbitragem sem falar das questões de arbitragem não vai ser fácil contra o Palmeiras está longe de ser fácil contra o Palmeiras mas não vou pra cima a gente tem que entrar em campo tô em dúvida mano tô em dúvida aí você ainda vai perguntar ah mas com o time titular a gente já sofreria imagina com o time reserva e você tá certo mas eu prefiro sofrer contra o Palmeiras que naturalmente a gente sofre com o time titular e reserva e tá melhor na trincheira pra enfrentar Fortaleza e enfrentar também a equipe Dubai antes da data FIFA valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço